Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre as questões do filtro, que é as segmentações de dados aí que a gente vai inserir, né? Então dá para a gente filtrar clicando nas tabelas, né? Sendo que é quando você faz o gráfico aí, você deixa os filtros ativos, então você pode filtrar clicando na tabela ou clicando nos gráficos, né? Em qualquer outro lugar aí e vai fazendo toda a sua tratativa com seus dados aí no Power BI. Outra opção também é a gente deixar essa segmentação de dados, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu criei dois gráficos, né? Vou clicar nele só para vocês verem, se vocês quiserem fazer igual. Então na base que a gente sempre está usando, eu deixei aqui separado por data, né? No eixo X, no eixo Y aqui o meu total de vendas, que vai fazer as minhas vendas por mês. E no caso aqui eu fiz um gráfico de rosca, que vocês já aprenderam também, contendo aí os produtos e o total de vendas. Então quando a gente fazer a segmentação de dados, os filtros, a gente vai poder escolher opções para filtrar esses gráficos para a gente. Esses são de exemplos, né? Se tivessem mais gráficos aqui, iriam fazer toda essa tratativa. Então a gente vai clicar fora aqui de todos os gráficos, para não ter nada selecionado, e vai adicionar a nossa segmentação de dados. O primeiro que a gente vai inserir aí é a questão da data. Então é para a gente filtrar durante um período, né? Então no campo aqui de adicionar, a gente vai adicionar data. Quando eu clico aqui, aparece uma setinha para mim aparecer a hierarquia, né? Então já aparece aqui para mim, eu já consigo ver a hierarquia. Então se eu quiser adicionar só ano, mês e dia, eu consigo adicionar no meu campo. Se não aparecer essa opção para você aqui de hierarquia, você pode vir na data, né? Que estiver selecionada, clicar aqui nos três pontinhos do lado, e vai ter essa opção aqui, ó, criar hierarquia, que vai aparecer a mesma opção que está aparecendo para mim aqui no vídeo. Então um exemplo, eu vou adicionar aqui, é data, né? Vou colocar ela normal, mas eu poderia. Vou colocar ela aqui sem a hierarquia mesmo, com todos os dados, né? Mas se você quiser adicionar só dia, mês, ano, também dá. Mas eu adicionei tudo aqui, ou eu selecionei, ou então eu só arrasto para cá. Automaticamente a gente vai me trazer as opções, né? Então vai ter um período aqui, até o outro período, e vai ter essa barra de rolagem aqui. Então se eu quiser selecionar, né, manual, eu posso vir aqui e vir alterando, que automaticamente também vai filtrando as minhas tabelas e meus gráficos, igual eu já filtrou aqui. Ou então eu posso vir aqui e digitar manual também, né? Eu não quero do dia 17 não, eu quero daqui do dia 01, do dia 1, né? Dessa data, até a outra data que eu pretendo aqui também. É só dar enter que já vai alterar para mim. E eu posso fazer também essas opções aqui, né? De rolar a barrinha, e agora a gente vai ver as principais edições aí. Caso você fez a alteração, né, e não gostou, ou então você colocou a data errada e não sabe para onde voltar, você pode redefinir tudo clicando aqui na borrachinha no canto, né? Então limpa todas as seleções e vai voltar tudo ao original. Então todos os filtros serão desfeitos, né? Vou deixar aqui pela metade que a gente vai aprofundando nos dados aí. E nessa questão das configurações, a gente tem aqui também no canto direito, né? Uma setinha para baixo aqui, apontada para baixo, e a gente vai escolher as opções. Então a gente pode deixar entre, né, que é entre o valor e outro. Você pode deixar antes de ou depois de uma data, né? Então se eu clicar antes de, eu escolho uma data aqui. Ou depois de, eu escolho também a data que eu vou alterar, né? E se eu deixar na lista aqui, vai aparecer a lista para mim preencher. Então vai aparecer a lista de todas as datas que eu tenho na minha base, né? Então se eu adicionar aqui por mês, vai aparecer para mim só os meses aqui, né? Mas aqui no caso está a data completa, então vai aparecer todas as datas possíveis aí das minhas opções. Não vai ficar assim, né? Só para a gente ver mesmo. Então aqui, a gente clicando aqui na lateral, a gente consegue ver mais dados, né? Então em data relativa, o tempo relativo, a gente consegue ver também. Data relativa, então a gente consegue deixar entre um período, né? Tipo assim, ah, no último um mês. Eu quero saber o que aconteceu no último um mês. Aí vai aparecer aqui, ó. Último um, aí você escolhe ano, mês, então eu quero aqui, último mês. Quero saber tudo o que aconteceu no último mês. Então vai mostrar para mim a data, né? Referente à data de hoje, o que aconteceu no último mês. E você pode escolher também, avançar, né? Ou este, né? Então se você clicar aqui em avançar, você vai poder escolher o período, né? Avançar um mês adiante. Como a gente não tem dados, então não vai ter nada para aparecer aqui no gráfico, né? Então a gente vai ter essas opções mais avançadas, né? Este, aí você escolhe este e pode digitar aqui também. Este mês, esta semana, né? Esse dia, esse ano. Então eu vou colocar aqui este ano. Ele já vai, a PORBA já entendeu que eu quis no último ano e alterou para mim aqui. Então nessas opções você vai ter vários escolhas, né? Para você fazer. Geralmente de início é bom deixar essa entre, né? Que aí a pessoa vai e consegue mesmo fazer essa tratativa bem rápida, né? Ver de um período e outro aqui. É bem tranquilo. Mas aí cabe a cada necessidade, né? Se você quiser deixar automático para mostrar só este mês, né? Um exemplo lá, tem um gráfico aí. As bases que vai atualizando que tem meses anteriores. Mas eu quero deixar só este mês. Então você vai e clica e consegue deixar a sua data relativa. Não, eu quero só este mês. Então você vai se fazendo a seleção e deixa lá o campo ativo que vai ficar como original. No caso é o que eu vou deixar entre, né? Para a gente ter a noção aqui. E vai aparecendo para a gente as opções. E você pode vir filtrando por data ou por rolando a barrinha aqui, né? Que vai aparecer para vocês os filtros. Tanto no tabela quanto no gráfico. Então vamos praticar mais. Então a gente já com... Então já com a segmentação de dados ativo. Eu vou clicar aqui em formatar visual. E aqui eu vou ter todas as configurações também de formatações. Coisas de cor, né? Se a gente quiser selecionar. Uma coisa importante aqui é o cabeçalho de segmentação. Se a gente quer ele ou não. Então é esse campo escrito aqui, ó. Então se você quiser alterar o título aqui também, né? Você pode alterar, aumentar a letra, a cor, deixar em negrito. E por aí vai. As questões de borda também. Você pode escolher, né? O que era a borda esquerda, a direita, a superior. E aí vai deixando ou alterando para você a questão da data. Então já deixou aqui na esquerda. Superior. E tudo referente a essa parte aqui do cabeçalho de segmentação de dados. Está vendo? Tudo que eu alterar aqui vai reincidir só nessa opção. Que eu estou ativo aqui. Então eu adicionei algumas linhas. Vocês viram que já alterou aqui, né? Eu posso escolher a espessura da linha aqui também. A tela de fundo, né? Se eu quiser deixar aquele fundo lá de outra cor. Igual aqui está branco. Mas se eu quiser deixar cinza ou azul, a cor que seja, eu posso alterar aqui. Então é mais a questão visual. Aí depende da sua formatação geral, né? Do seu dashboard para você ir alterando essas cores aqui. E se eu retrair aqui o campo cabeçalho, vai aparecer as outras para a gente aqui. Então vai aparecer valores, né? Então é o que aparece aqui para vocês. A questão da data e da barra de rolagem. Que cor que vocês querem que fiquem, né? Então vocês podem vir alterando e vendo como que vai ficar aqui para vocês terem noção, né? Na dúvida vocês colocam a cor bem destacada para vocês verem a diferença. Igual agora alterou a data que eu falei com vocês. E vai desfazendo e vendo como que vai ficando. É assim, é praticando que você consegue identificar as principais configurações, né? Aqui nesse campo eu vou retrair valores. No campo de controle idealizante é essa barrinha aqui. Então você vai alterando, né? E vai deixando a sua opção para o usuário visualizar. Se você quiser desativar, é só você desativar a função aqui no controle deslizante que ela some. Aí você vai deixar para a pessoa, né? Ou para quem você compartilhar aí o seu dashboard só a opção de digitar aqui mesmo. Ou então da pessoa escolher as outras opções, né? De deixar lista ou uma data relativa que a gente já viu na outra aula. Então eu vou ativar de novo aqui o controle deslizante, né? Ela é uma função bacana. Eu gosto de deixar ativo. Eu acho ela bem intuitiva e bem legal também. Então eu vou deixar aqui na data do canto aqui para a gente visualizar, né? E vamos agora para a configuração geral. Essa configuração geral são sempre as mesmas, igual eu falei com vocês. Todo gráfico, toda tabela que vocês tiverem selecionado, vocês vão, na tabela geral, vai ter sempre propriedades, né? Onde você quer deixar o seu gráfico, ou então, no caso aqui, a segmentação de dados, né? A posição. Só que aí a gente já vai ajustar pelo mouse aqui. Então essa opção é bem tranquila. A questão de título, se você quiser adicionar. Efeitos, a gente vai ver mais para frente, né? Que é a questão do dashboard, que são as bordas, a questão da sombra, a questão do efeito e de toda essa dinâmica de formatação. É mais aí para a gente entender as funcionalidades, né? E entender também como você vai criar essa segmentação de dados e para que serve. A questão de formatação, por agora, não é muito importante. Então a gente já criou uma formatação de dados. Agora eu quero criar por categoria, um exemplo, por produto ou por cidade que a gente tem aqui, né? Por algum outro critério. Então a gente vai fazer isso também. Então eu vou voltar aqui no campo, adicionar dados, né? Para a gente visualizar as opções. Eu vou clicar fora. Como eu vou adicionar um novo gráfico, ou então uma nova segmentação de dados, um novo dado deste board. Eu vou clicar fora da nossa seleção, para não ficar nada selecionado, né? Então eu cliquei fora e vou adicionar aqui mais uma segmentação de dados. Quando eu adicionei, ele vai abrir a opção para mim também adicionar um campo. Só que em vez de eu adicionar campo data, agora eu vou adicionar por produto. Então eu clicando aqui ou arrastando, o Power BI já vai trazer para mim as opções do produto. E aqui a gente vai abrir também algumas configurações. Então aqui já não fica tão intuitivo para o nosso gráfico, né? Já está grande, atrapalhando. Então a gente vai ver também algumas opções. Aqui também vai aparecer, você pode selecionar, né? A opção que vai filtrando para você. E você apertando o Ctrl e selecionando mais de uma, vai aparecer também. Então ele já veio aqui e já modificou tudo para você. Se você quiser apagar a sua seleção, né? Desfazer, você pode clicar na borrachinha que já vai retornar para você o valor original que estava, sem filtro nem nada. E aqui também, do mesmo jeito que a gente fez com a data, vai aparecer a lista que a gente está selecionado, né? Ou então você vai deixar suspenso. E aí vai ficar tudo retraído e vai ter a opção aqui para você abrir e verificar os itens, né? E vai aparecer aqui também a mesma coisa. E nessas configurações, a gente vai ter as principais formatações dela, dá para a gente adicionar e deixar mais intuitivo. A gente vai clicar aqui, a gente já está selecionado na formatação, na segmentação de dados. Então a gente vai clicar e formatar seu visual. A gente vai ter algumas opções diferentes aí da data, né? Então eu cliquei aqui. Então no campo configurações, eu posso adicionar aqui e vai ter outra opção. Exemplo, o campo pesquisar. Eu vou adicionar ele. Então quando eu voltar lá no... Na minha segmentação de dados e alterar aqui para lista, ele já vai abrir para mim o campo pesquisar. Então eu não preciso de ficar caçando. Se for uma lista muito extensa, né? Se tiver, sei lá, mais de 100 linhas, 200 linhas, já vai ficar complicado para você ficar pesquisando. Aqui está fácil porque tem poucos, né? Mas um exemplo, se minha lista fosse muito extensa e eu quisesse pesquisar aí pelo notebook, eu começo a digitar aqui no norte, né? Ele já vai filtrando para mim e já aparece e fica mais fácil. Então é importante você clicar na guia de formatação, né? E ativar essa guia de pesquisa. E você também vai ter a opção aqui de orientação vertical ou horizontal. Quando você clica na opção horizontal, ele já vai trazer uns quadradinhos e fica bem intuitivo para você também. Então ele já alterou, né? Ficou meio parecido com formas de botões aí, né? Você pode vir e ajustar, né? Deixar conforme aí o seu espaço ou então o valor desejado que você queira, né? Então eu vou deixar aqui. Aí quando eu clico em cima, aí faz o filtro também. Então eu vou clicar aqui no iPhone e vou clicar também em televisão. Aí eu posso clicar no Ctrl, né? E deixar selecionado que vai ativar também os dois filtros aí. Então já deixou ativo. Se eu quiser desfazer também eu posso clicar na borrachinha. E aí eu vou ajustando, né? Fazendo as formatações, eu vou diminuindo, deixando do jeito que eu achar melhor aqui. E o Power BI vai ajustando para você também. E no campo visualização, a gente já escolheu, né? Pesquisa e a orientação, a gente pode escolher também a seleção. Se a gente quer somente uma seleção, então eu posso selecionar somente o item. Deixar múltiplo, igual está ativo aqui. Eu posso escolher o Ctrl, né? E apertar em mais de uma. E posso também ter a opção selecionar tudo. Porque eu ativando ela, eu posso ter a opção de selecionar só um. Ou então também de selecionar todos os valores, né? Ela já apareceu aqui para mim, aqui, ó. Selecionar tudo. Então eu posso clicar, queira selecionar tudo. Eu posso ativar a opção também. E posso desfazer todos os filtros aqui. É na minha borrachinha aqui, que já fica bem fácil aqui no canto para você. Vou ajustá-la de novo aqui. Que a gente dá sequência na prática aí, que a gente vai aprender o Power BI na prática. Vou retrair a parte de configuração de segmentação. A gente vai partir para o cabeçalho de segmentação. Nesse cabeçalho, tudo que a gente for fazer vai mudar aqui no produto. Nessa parte aqui de cima, de cabeçalho, né? Então você já sabe o que é cabeçalho. Então a gente alterando as cores aqui, mudando o título, vai alterar aqui para a gente. Então automaticamente você já vai conhecendo aí os setores do Power BI, os nomes técnicos, né? De título, de cabeçalho, de fonte, rótulos de dados. Então você já consegue identificar mais fácil. Bordas, telas de fundo, tudo referente a produto que, no caso, igual a gente fez e deixou cinza aqui no outro. A gente já lembra bem. E pode ficar tranquilo que a gente vai mexendo aqui e depois você vai alterando. Caso você queira retornar, né? Você consegue voltar aqui, desfazer a última ação e fazer as alterações que você queira. E no caso de valores, tudo que você alterar aqui em valores vai interferir diretamente nos seus dados que estão em evidência aqui embaixo, né? Então aqui eu diminuí a fonte, automaticamente já diminuiu os valores aqui para mim. Então tudo que você for alterando aqui, questão também, é de cor. A gente altera a cor aqui, borda, tela de fundo, esse fundo aqui mais cinza, você pode ir alterando essas cores. Não vou alterar todas, né? A gente já vem fazendo várias formatações aí ao decorrer do curso. Então aqui é bem tranquilo para você, é mais a questão de estética. A gente vai aprender mais para frente a fazer tudo bem parecido, né? É mais para você entender a funcionalidade e os filtros que você deixa mais fácil aí, né? O nome é segmentação de dados, mas fica mais fácil para a gente falar filtros, né? Então entenda aí que é a mesma coisa. Tanto a segmentação de dados quanto o filtro, a gente vai fazer uma seleção aí dos itens e estratificar, né? E aqui na parte geral, a gente já viu que isso aqui se repete sempre quando a gente está selecionado no gráfico ou no tabela ou em qualquer outra tratativa, então aqui é tranquilo também, se você quiser adicionar título, efeito. A gente já viu muito, muitas formatações sobre isso, né? A fronteira visual, que são as bordas e sombra, isso aí a gente já vem repetindo ao decorrer das aulas. Então são opções de efeitos também. O intuito é mais a gente aprender as funcionalidades e depois a gente faz um módulo só para formatações, só para cores. E você pode ficar bem tranquilo que lá para o meio ou para o finalzinho do curso a gente vai aprender a mexer só com as formatações e deixar, dar pelo menos um norte para você iniciar, né? Uma boa prática aí para criar seus gráficos e suas segmentações e todas as suas tabelas aí. Então a gente já conseguiu ver as principais funções das segmentações de dados, a gente já está quase finalizando essa parte aqui de visualizações.